Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos ao meu canal hoje uma dica bem básica e rápida aqui também como você ter o word excel essas planilhas aí de word excel uma forma digital onde você não pode não precisa utilizando instalando no teu computador tá então aqui como que você vai usar o de excel e algumas outras ferramentas tendo claro é tendo o google drive então aqui ó se você não tem já uma conta né vou deixar na descrição do link google drive.com né o drive google.com aqui você vai acessar o link vai estar na descrição do vídeo você vai acessar ele aqui onde você vai ter aí tem aqui o armazenamento gratuito depois você pode fazer um upgrade se você precisar de mais espaço então aqui você pode ver que eu uso muito aqui ó planilhas de word aqui documentos word então para você encontrar aqui você tem uma agenda tarefas que você tem a fazer durante o dia você pode cadastrar aqui tá aqui tem outras funcionalidades outros serviços né do google né então aqui eu vou achar aqui o documentos e para mostrar que ele é bem 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 parecido com o word né opa cliquei irado e vamos lá vamos lá vamos lá e aqui e em documentos do google bom aqui em documentos do google você pode ver que ele é bem igual o word né muito parecido você vai clicar aqui em branco então para criar criar o que você deseja tá aí então pessoal olha só depois de aberto aqui então é só você digitar aí e fazer o que você precisa e se você deseja saber sobre muito mais produtos que o google tem para oferecer você só vai clicar aqui em outros produtos da do google e ele vai abrir essa janela aqui ó pessoal aqui aqui é o local onde você vai encontrar vários serviços que você se você entrar aqui vai às vezes até se admirar com tantos serviços que tem no google tá e é uma série de coisas tá então assim aqui também tem o primeiro espaço para você abrir e fazer então é muito bacana pessoal vale a pena você acessar e tirar um tempinho aí para saber o que que é de cada um deles tá o google ads é para você divulgar isso a empresa né criar algum anúncio o adsense para é você colocar no colocar anúncios do google um site ou o blog para você tá gerando receita google meu negócio para cadastrar sua empresa no google o google analítica que dá um resumo né do das pessoas interesses localizações tudo mais uma análise mais fácil aí da sua conta e aqui então pessoal você encontra imensidão de produtos produtos da google vale a pena acessar aí pessoal e visualizar tudo que o google tem para oferecer beleza então pessoal vídeo de hoje era isso só uma dica bem legal uma dica importante e uma dica rápida aí e como você tá utilizando aí planilhas de word excel e outros serviços do google né pelo google drive beleza se você já é inscrito no canal deixe seu like se você não se inscreveu ainda já se inscreve no canal aí para ajudar a fortificar cada vez mais o canal aí e até o próximo vídeo grande abraço tchau tchau